Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Você sabe que afirmar a si mesmo diariamente o que você deseja é uma forma de sintonizar sua energia com a realidade desejada. Na verdade, não existe falta de nada na vida de uma pessoa. Na verdade, existe a falta de consciência. Esse áudio tem como objetivo relembrar que você já nasceu próspero. Mas lembre-se, essa ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Essa reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa, que irá programar somente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou ótimo. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou ótimo. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. E assim, minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Sim, eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar para fazer doações. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com você. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver sem prosperidade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço e agora minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço e agora minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Sim, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço e agora minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. Sim, lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Cinco, eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Quatro, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço e agora minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Dois, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Quatro, lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 5. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 7. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 7. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 8. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 9. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 10. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 11. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 12. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 12. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 13. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 14. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 15. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 15. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 16. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 17. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 17. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 17. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 18. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 19. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço e facilidade. 20. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 21. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 22. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 23. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. 24. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 25. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 26. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 26. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 27. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 28. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 29. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 29. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 30. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 30. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 30. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. 31. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 31. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 31. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 31. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 32. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 32. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 33. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 33. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 34. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 35. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 35. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 35. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 36. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 37. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 38. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 39. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 40. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 40. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 40. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 41. Eu ganho dinheiro abundantemente o que sou outro. 41. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 41. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 42. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 42. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 42. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 43. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 44. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 45. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 47. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 48. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 49. Eu ganho dinheiro abundantemente o que sou outro. 49. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 50. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 51. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 51. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 52. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 53. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 53. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 54. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 54. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 55. Lidar com dinheiro é uma bênção. 55. Que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 55. Eu ganho dinheiro abundantemente o que sou ótimo. 55. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 55. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 55. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 56. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 56. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 57. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 58. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 59. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 59. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 59. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 60. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou ótimo. 61. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 61. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 61. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 62. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 62. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 63. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 63. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 64. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 64. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 64. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 65. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou ótimo. 65. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 65. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 66. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 66. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 67. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 67. Eu ganho todo o dinheiro sem para mim ter as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 68. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 69. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 69. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 69. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 69. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou ótimo. 69. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 70. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 70. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 70. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 70. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 80. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 80. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 80. Eu atraio dinheiro com facilidade. 80. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 80. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 80. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 80. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou ótimo. 80. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 80. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 80. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 80. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 80. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 80. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 80. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 80. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 80. Eu aprendo sem dinheiro com a energia da riqueza e da abundância financeira. 80. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 80. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou ótimo. 80. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 80. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 80. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 80. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 80. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 80. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 80. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço com facilidade. 80. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 80. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 80. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 80. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou ótimo. 80. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 80. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 80. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 80. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 80. Obrigado, Universo. 80. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar para fazer doações. 80. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 80. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 80. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 80. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 80. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 81. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 81. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 81. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 81. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 81. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 81. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 81. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 82. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 82. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 83. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 83. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 84. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 84. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 84. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 85. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 85. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 85. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 86. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 86. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 86. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 87. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 87. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 87. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 88. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 88. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 89. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 89. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 89. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 89. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 89. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 89. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 89. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 89. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 90. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 90. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 90. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 90. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 90. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 90. Obrigado, universo, por me permitir viver sem prosperidade. 91. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 91. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 91. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 91. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 91. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 92. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 93. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 94. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 94. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 95. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 95. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 95. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 95. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 96. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 96. Eu aprendo e me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 96. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 97. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 97. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 97. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 98. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 98. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 98. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 99. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 99. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 99. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 99. Eu aprendo e me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 99. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 99. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 99. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 99. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum sucesso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo e me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum sucesso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum sucesso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente o que sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum sucesso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente o que sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo de sete para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou rico. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo de projetos para os mais necessitados. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro preciso para minhas despesas e ainda sobra para fazer isso. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. E agora tenho mais riqueza do dinheiro com facilidade. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou administrado. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro sem parar nos ter as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou rico. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo sempre com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, Universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro preciso para os sete meses e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com você. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente que sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente que sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente que sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro sem suportar as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente que sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou administrado. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro mestre. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro mestre. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Minha renda aumenta substancialmente. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro mestre. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. E agora minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou rico. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou animista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro sem para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente, que sou amigo. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente, que sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente, que sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou ótimo. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com você. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alto. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alto. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Minha renda aumenta substancialmente. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alto. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alto. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou alto. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro sem suportar as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo e me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou rico. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com você. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo e me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou rico. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo e me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente que sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente que sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente que sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente que sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente que sou outro. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou hoje. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer nossa energia da riqueza. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro preciso para não ter as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou hoje. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. E agora minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente que sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro sem parar as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente que sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente que sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o universo e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente que sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com o outro. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Minha renda aumenta substancialmente e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho 2. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar-te. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar-te. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar. 100. Eu ganho todo o dinheiro preciso para misturar as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Assim, minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver de prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma benção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro sem para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço com facilidade. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei sermos. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro sem para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente que sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o universo e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente que sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com você. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver sem prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro, preciso para o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada dia. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo de projetos para os mais necessitados. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum desforço e facilidade. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outroista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver e prosperar. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. E agora minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou outro. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou ótimo. 100. Sim. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou ótimo. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou ótimo. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro sem para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente que sou amigo. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente que sou amigo. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo e me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente que sou amigo. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu aprendo e me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro preciso para sete meses e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância financeira. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com você. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro preciso para as minhas despesas e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. 100. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 100. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. 100. Eu ganho todo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 100. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Lidar com dinheiro é uma bênção que pode transformar-se em apoio de projetos para os mais necessitados. 100. Eu ganho dinheiro abundantemente e sou otimista. 100. Mas que Deus é um comum. 100. Eu e o尿imista. 100. Eu e a nossa bênção que poder comprar o dinheiro e investir em Boostáculo Santo. 100. Mas que eu vou apoiar-se por isso. 100. Mas que nada, digamos que isso é um momento. 100. Mas queira o dinheiro seja por você. 100. Mas queira. 100. Mas queira. 100. Mas queira. 100. Mas queira muito PI. 100. Mas queira muito mais uma mulher agora. 100. Mas queira são os que fazer. 100. Mas queira.